Minha história com o Solidariedade se iniciou junto com a criação do partido. Sou um dos fundadores do Solidariedade e tenho muito orgulho de dizer que foi o único partido até hoje que eu disputei eleições. Fui eleito deputado federal mais jovem da história do Estado de Goiás pelo nosso partido. Também tive o privilégio de ocupar posições importantes que o partido me deu na Câmara dos Deputados. Fui presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço e também fui líder da bancada de deputados na Câmara dos Deputados por dois anos consecutivos. Enfim, a minha história política se confunde com a história do Solidariedade.